Bom dia, alunos, quarto ano. Estamos nós aqui em mais uma manhã, em mais um dia concedido por Deus para a nossa aula de história. Hoje estamos na nossa aula de história, graças a Deus. E aí você agradeceu a Deus pelo seu dia de hoje? Hoje, ao acordar, você agradeceu a Deus por tudo que Ele nos deu, por tudo que Ele lhe deu ontem, anteontem, semana passada, mês passado. Hoje, quando você acordou, Ele deu o principal a você, que foi a vida. Já agradeceu a Deus? Essa vida que é dom de Deus que Ele dá a gente. Ele é o dom das nossas vidas. Então, você já agradeceu a Deus por isso? Que coisa boa que você já agradeceu a Deus por isso, por essa manhã. Se você não agradeceu ainda, não deixe de agradecer. Nunca é tarde para agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. É tão importante que é essa nossa vida. A gente dá tanto valor, mas que às vezes a gente esquece. do dono das nossas vidas, que é Deus. Certo? Então, não esqueça de agradecer. Bom? E hoje nós vamos começar a nossa aula de história. Relembrando a nossa aula passada, que a gente falou de quê? A gente falou dos imigrantes no Brasil. Por que eles vieram para cá, para o Brasil? Eles vinham à procura de quê? Busca de quê aqui no Brasil? Por que eles saíam lá dos países deles, onde eles viviam? Será que era porque eles queriam passear? Será que era porque eles queriam conhecer outro país? Mas não. A gente viu que eles vinham para cá em busca de quê? De novas oportunidades. De vida melhor. Lá no país deles não tinha novas oportunidades. Não tinham vidas melhores. Então, eles vinham para cá, para o Brasil, para buscar por isso. Para buscar a vida melhor, para poder conseguir trabalho, para poder sustentar a família. Muitos, eles vinham, olhavam pelas propagandas. Lá que faziam várias propagandas e imaginavam que quando chegassem aqui no Brasil, eles iam ter o quê? Eles iam trabalhar, claro. Ganhar muito bem. Iam até fazer o seu próprio negócio. Eles iam comprar terras e iam trabalhar no próprio negócio sem depender de ninguém. Só que quando chegavam aqui, era o quê? Mentira. A propaganda era enganosa. Eles faziam isso para chamar pessoas para vir para cá no Brasil para trabalhar, mas não era tudo aquilo que eles estão dizendo. Tanto é que quando eles iam de lá para cá, eles viam em condições precárias. Viam todo mundo no navio só. Passavam por várias coisas no navio. Quando chegavam aqui, muitos deles iam trabalhar para pagar o quê? A hospedaria e a alimentação. Porque eles ficavam lá na casa dos senhores, das pessoas que contratavam eles. E tinham que pagar pela alimentação e pela comida. Pela alimentação e pela moradia de eles. Então, não era tudo aquilo que eles pensavam. Para a gente ver essa questão dos imigrantes, o que eles passavam e tudo. Na página 271, até pedi, essa parte aqui, poucas pessoas conseguiram. Claro que é um pouco difícil. Mas eu pedi que se alguém conseguisse pesquisar sobre algum imigrante no Brasil, que fizesse essas perguntas sobre eles. A data da entrevista, o nome e a idade da pessoa entrevistada. As perguntas, quais eram as perguntas que tinha a fazer? Qual foi o membro da sua família que migrou para o Brasil? Onde essa pessoa vivia antes de mudar de país? Em que época essa pessoa veio morar no Brasil? Você sabe quais foram os motivos que a fizeram mudar para o Brasil? Eu explicaria. E você segue algum costume típico do país de sua origem, da sua família? Qual? Que a gente sabe que muitas pessoas, os imigrantes, quando eles vêm de um país favorito, alguns costumes da cultura deles, eles costumam fazer ainda. Culinária, dança, religião. Eles costumam ainda fazer esse tipo de cultura. Tá certo? Na parte 272, que a gente vai falar hoje, né? Claro que essa entrevista muita gente não conseguiu, porque não tem a seta, conhece, né? Então, nem isso tem problema nenhum, como eu disse. E hoje, na nossa parte 272, a gente vai falar da hospedaria de imigrantes. O que é isso? Hospedaria de imigrantes. Hospedar. O que é hospedar? Você teve alguém falando a questão de hospedaria, que a gente vai falar hoje, certo? Olha só, o que é que diz o texto? Para abrigar temporariamente os imigrantes, recente chegados a São Paulo, foram criadas hospedarias na cidade, né? Você vai e viaja para determinado local, né? Hoje, vocês chamam de queijo, pousada, né? Casas, né? Para passar final de semana. E o que dá quase o mesmo nome, né? Hospedaria. Muda o nome, mas o sentido era o mesmo, né? Função. A maior delas se localizava no bairro do Brás e foi inaugurada em 1887. A hospedaria de imigrantes possuía um conjunto de prédios com dormitórios, lavanderia, refeitório, hospital, farmácia e corridos, certo? Ou seja, aqueles imigrantes que vinham, né? Na cidade de São Paulo, iam para essa hospedaria lá no bairro do Brás. E tinha, né? Essa hospedaria, né? Dormitório, lavanderia, refeitório, hospital, farmácia e corridos, certo? Os imigrantes costumavam ficar instalados na hospedaria de imigrantes, por sempre de quê? De oito dias, certo? Até serem caminhados aos locais onde iriam trabalhar. Então, antes deles chegarem ao local de trabalho, eles passavam pelas hospedarias, certo? Lá eles ficavam aguardando o chamado, né? Para onde iria trabalhar, que era para poder sair da hospedaria. Tanto é que eles ficavam o quê? Oito dias, cerca de oito dias. Durante esse período, podiam utilizar gratuitamente os serviços oferecidos, certo? Então, eles não pagavam, né? Eles dormiam e não pagavam. Ele, né? Tinha lavanderia, lavava roupa e tudo, o refeitório, o hospital, farmácia, correio. Todos esses serviços aí eram gratuitos para ele durante esse período, certo? No entanto, a circulação dessas pessoas se limitava ao pátio da hospedaria, pois eram proibidas de sair pelas ruas da cidade. Se tinha lá a hospedaria, né? O pormenco deles era somente dentro da hospedaria. Eles eram proibidos de passear pelas ruas da cidade onde estava, localizando a hospedaria, certo? A hospedaria dos imigrantes funcionou por 91 anos. Ao longo desse tempo, cerca de 2,5 milhões de imigrantes passaram pelo local. A gente tem aqui, não é? Os imigrantes circulando pelo pátio da hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo, em 1900, certo? O antigo pé da hospedaria de imigrantes, pessoal, abriga atualmente o Museu da Imigração. O museu é responsável pela preservação das imagens e objetos relacionados à imigração no Brasil, certo? Então, essa hospedaria aqui, que antes existia, já não tem mais. Hoje é o Museu da Imigração, né? Onde tem objetos, tem fotos, né? Que fala dessa parte da questão da imigração aqui no Brasil, certo? Olha só. Aí, na página 273, aí vem falando da questão do trabalho no campo, certo? Como era esse trabalho no campo, como era que funcionava esse trabalho no campo, em relação aos imigrantes, né? Quando ele saiu da hospedaria, para que lugar eles iam trabalhar, né? Que tipo de serviço eles faziam, né? Eles realmente, era certeza de que realmente iam trabalhar? O trabalho do campo, ó. Grande parte dos imigrantes que chegavam no Brasil eram encaminhados para as fazendas de café, certo? Eles eram encaminhados direto para as fazendas de café. Nesses locais, os imigrantes realizavam diversos tipos de tabaco. Ou seja, aqueles que não eram encaminhados ainda, né? Para as fazendas de café, eles ficavam onde? Nas hospedarias dos imigrantes, esperando que fossem chamados, certo? Para trabalhar, como já disse. Eram eles, ó. Os imigrantes que plantavam, colhiam, ensacavam, carregavam os navios com as sacas de café. Então, tudo isso aí era trabalho deles, dos imigrantes, né? Eles faziam o quê? Eles plantavam, eles colhiam, eles ensacavam, eles colocavam lá no navio os sacos de café. Isso era serviço dos imigrantes. O trabalho era realizado por toda a família. Toda a família fazia parte, né? Desse trabalho. Ó. Trabalhava o homem, a mulher e as crianças. Trabalhava o homem, a mulher e as crianças. A vida aqui na Nova Terra não foi nada fácil. O trabalho era muito pesado e mal remunerado. Frequentemente, surgiam reclamações de maus tratos e abusos cometidos pelos donos da terra. Além deles fazerem todo esse trabalho, pessoal, né? Eles faziam todo esse trabalho no campo. Eles que eram responsáveis, como eu já disse, plantar, colher, sacar, levar o saco de café lá para os navios, certo? Eles também não eram bem remunerados. Eles ganhavam poucos para fazer muito serviço aqui no campo, né? Ou seja, eles trabalhavam muito e ganhavam pouco, certo? Era muito trabalho e pouco dinheiro, né? Eles eram pouco remunerados, tá certo? Então, você tem que ver o seguinte, que aqui o trabalho no campo, ó, certo? Era só um filho para eles. Era um trabalho em que eles trabalhavam demais. Tanto é que trabalhavam o homem, trabalhavam a mulher, trabalhavam as crianças. E não tinham bom rendimento, certo? Não tinham bom rendimento o trabalho no campo. Poderia até pensar que seria mais maneiro, mas não. Era ao contrário. Era mais sacrificoso, certo? Esse trabalho era mais sacrificoso, certo? E a gente vê aqui pela fotografia, ó, olha as crianças trabalhando. Você vê essa imagem aqui dessa criança trabalhando, né? A mãe, o pai, todos os imigrantes aqui, esses imigrantes italianos, eles trabalhavam em uma fazenda de café, ó, certo? Todos faziam parte, né, desse trabalho. Todos faziam parte desse trabalho e não ganhavam bem. Qual das etapas do trabalho com café, descrito no texto assim, mas foi tratada nessa fotografia? Ou seja, qual dessas partes aqui está sendo retratada? A parte de quê? Da colheita, né? Eles plantavam, eles colhiam, eles ensacavam, levavam até os navios. Qual das etapas? Essa parte aqui está na colheita. Você pode observar que eles estão na colheita do café, certo? Por que que as condições de trabalho de grande parte dos imigrantes nas fazendas eram precárias? Eles podiam realizar diversos tipos de trabalho. Além de serem pesados, eram mal remunerados. Era comum que toda a família se dedicasse a esse trabalho, inclusive as crianças, certo? Então, as famílias, elas sofriam malgrados. Elas ganhavam um pouco, como eu já disse, ganhavam um pouco. Não eram bem tratadas. Elas não tinham cuidados médicos, né? Elas não tinham a higiene adequada, tá certo? Então, elas não tinham, por exemplo, muito dinheiro para comprar roupas, porque elas vivem direto do trabalho. Isso a mulher, o homem e as crianças, tá certo? Isso o trabalho no campo, tá bom? No campo. Já o trabalho nas cidades, né? Que já muda de local, do campo, para a cidade, né? Você vê a diferença de que? Ó, a cansativa rotina nas fazendas, porque era muito cansado o trabalho nas fazendas, motivou muitos imigrantes a se deslocarem para a cidade em busca de outras oportunidades. Ou seja, o pai, a mãe, as crianças, já não estavam aguentando trabalhar nas fazendas de café, porque era muito puxado, era muito cansativo. Então, eles procuravam outro trabalho. Saiam do campo e para onde? Para a cidade, né? Eles saíam do campo e iam à procura de emprego nas cidades, porque acreditavam que na cidade o trabalho era o quê? Mais leve, menos cansativo. Então, eles saíam desses locais, do campo, e iam se direcionar à cidade, certo? Então, o que era que eles faziam? Havia também imigrantes que vinham para o Brasil com o objetivo de viver e trabalhar nas cidades. Alguns já sabiam que vinham para trabalhar no campo, mas outros queriam trabalhar nas cidades, certo? Vamos ver aqui alguns trabalhos que eram realizados pelos imigrantes nas cidades. Vocês viram que lá no campo, né, os imigrantes faziam o quê? Plantavam, colhiam, ensacavam, então levavam lá para os navios para poder transportar, né? E aqui na cidade, o que é que eles faziam? Olha só. Algumas famílias de imigrantes conseguiam abrir o seu próprio negócio. Ao lado, o imigrante trabalhando em seu armazém na cidade de São Paulo. E logo abaixo, tem muitos imigrantes que trabalhavam como vendedores ambulantes, oferecendo os mais diversos tipos de produtos. Vendedores comercializando legumes, né, que a gente vê aqui nessa figura do Rio de Janeiro em 1905. Então, eles fazem esse tipo de trabalho. Alguns conseguiam, né, o seu próprio comércio, né, para poder trabalhar por conta própria. Outros, né, iam ser vendedores ambulantes, ó, vender legumes nas ruas, né? Então, tinha esses diversos tipos de trabalho aqui. Essa tinha essa, né, essa escolha deles. Alguns conseguiam fazer isso, outros não, certo? Os trabalhos mostrados nessas duas fotografias aqui, certo? Existe na atualidade? Existe? Existe, né? Existe. Claro, evidentemente, de uma forma diferente, né, do passado, mas existe. Existe ainda algumas pessoas que trabalham o seu próprio negócio, que a gente vier gastando comércio, né? Muito comércio hoje em dia. Muito comércio. Mas muita gente consegue trabalhar por conta própria. Existe vendedor ainda, professora, vendendo ainda legumes? Existe? E como existe? Né? Você vê que existem ainda vendedores, como eles chamam aqui, vendedores ambulantes. Né? Aquelas pessoas que vendem o quê? Que a gente sabe, conhece, que vendem na feira. Né? Os legumes, as frutas, as verduras. Né? Foram as outras coisas, né? Vendedores ambulantes que vendem brinquedo, né? Roupas, calçados. Ou seja, uma grande variedade de produtos em que os vendedores ambulantes, né? Ainda se fazem presentes na cidade. Certo? Na cidade. Quando teve a questão da diferença do trabalho no campo e nas cidades, né? O trabalho na cidade, né? A oportunidade de trabalho era maior em relação a isso daí. Porque eles tinham outras oportunidades, diferente do campo. Né? No campo, quem ia trabalhar nas fazendas de café, só podia o quê? Plantar, colher, sacar, levar lá para os navios, mais os sacos de café. A família toda fazia isso. Certo? E na cidade, quem podia, quem conseguia trabalhar por conta própria, tinha acesso a isso daí, né? Ou você conseguia trabalhar por conta própria, você ia ser ambulante. Tá certo? Porque a gente vê aqui na página 274. Tá certo? Então, em casa, você vai fazer o quê? Você vai ver de novo o texto. Você vai ler de novo o texto. Se você não entendeu, tá certo? Você vai ler de novo o texto, para você poder responder a página o quê? 275. Pronto. Certo? Nessa página aqui, 275, você vai fazer as atividades relacionadas a essa parte dos imigrantes. Né? Em que falava de quê? Da viagem, né? Da vinda dos imigrantes no Brasil, né? Novas oportunidades no Brasil. Dos imigrantes. Certo? A hospedaria de imigrantes. O trabalho no campo. E o trabalho na cidade. Certo? Então, você pega aí a sua página 275. Lê bem direitinho. Tá certo? Você lê bem direitinho essa página 275. E responde. A questão 1 e a questão 2, que tem a letra A e a letra B na segunda questão. Tá certo? Então, não deixe de responder a página 275. E logo após, quando você responder bem direitinho, bonitinho, o que é que você tem que fazer? Manda pra mim. Tá certo? Você manda pra mim no privado. Você posta lá na plataforma. Tá certo? Não esqueça de mandar as duas atividades. E na próxima aula, a gente tá aqui. Todo mundo junto de novo. Pra gente fazer a nossa correção. Certo? Meu beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. A CIDADE NO BRASIL